Não se pode servir adequadamente a Deus preso no Egito. Preso nesses deleites e nesses prazeres. Como lá é simbolizado pela comida, pelas carnes, pelos melões, pelos pepinos e alhos do Egito. Então, por causa de todo esse tempo em que nós vivemos, Deus sabiamente, o que ele fará? Ele olha assim e fala assim, meu povo a quem eu amo tanto, preso por causa dessas coisas passageiras, fugazes. Então, Deus prepara três anos e meio. É o suficiente. Tempo no qual ninguém poderá comprar ou vender se não tiver o número, a marca do anticristo. Então, nesse tempo, comprar e vender será uma questão de pacto com o anticristo. Se você não tem pacto com o anticristo, você não poderá comprar e vender. E é lógico que para que isso aconteça de maneira eficaz, nessa ocasião, o dinheiro, enquanto essa moeda física, já terá desaparecido. Nessa ocasião. Então, tudo terá que passar por um controle virtual pelo anticristo. Então, você simplesmente não poderá comprar o que você quer comprar, comer o que você quiser comer. Logo, o anticristo, por meio dos governos, vão tirar os nossos bens. Vão tirar a sua casa, seu apartamento, seu carro. Você vai ficar desprotegido, seu emprego, seu tudo. Você vai ser um indivíduo totalmente sem nada. E você agora vai ter que procurar abrigo, nas montanhas, nos vales. Você vai ser perseguido de morte. Se te pegarem, vão te colocar para negar o nome de Jesus Cristo a quem você confessa. Muitos serão mortos nessa ocasião. Mas antes disso, sofrerá bastante. Então, Deus vai tirar todos os nossos recursos. Vai nos tirar de todo esse ambiente de indolência e de negligência. E nos colocará em contato direto. É você e Deus. Naquela ocasião, muitos vão querer se encontrar com um irmão. Para cantar um hino junto. Para fazer uma oração junto. Para ter uma comunhão. E talvez não encontre. Mas num tempo de bonança, não ia. Não congregava. Porque tinha outras coisas melhores para fazer. Aí Deus sabe a mim. Não, agora você vai procurar um crente. Mas você vai procurar. E quando você encontrar, vai ser a melhor coisa do mundo. Vai ser aquela reunião. Onde estiverem dois ou três, de fato. Aí você vai abraçar. Glória a Deus pela tua vida, meu irmão. Vamos agora adorar o nosso Deus e clamar. Vai ser um período em que Deus vai tirar todas as coisas boas, ilícitas. Mas que nos atrapalharam na nossa vida, na época de bonança. E aí o nosso coração, nessa ocasião, será trabalhado. Então a grande tribulação, ela tem níveis de ação de Deus sobre a terra e sobre os homens. Então a grande tribulação, ela tem níveis de ação de Deus sobre a terra e sobre os homens. Então a grande tribulação, ela tem níveis de ação de Deus sobre a terra e sobre os homens. Então a grande tribulação, ela tem níveis de ação de Deus sobre a terra e sobre os homens.